Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. A notícia é muito triste, pois faleceu o famoso cantor Maurílio, da dupla com Luísa. Ele faleceu infelizmente com 28 anos de idade. Ele estava internado em um hospital em Goiânia e há cerca de duas semanas após passar mal durante a gravação de um DVD. Ele sofreu um tromboembolismo pulmonar e paradas cardíacas e acabou ficando sedado na UTI e respirando com a ajuda de aparelhos. Porém, seu quadro clínico de saúde piorou nesta semana e acabou que ele não resistiu e veio a falecer. Sua morte foi confirmada pela assessoria do cantor. Eles disseram assim, com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Maurílio Belmonte Ribeiro no dia 29 de dezembro de 2021, às 4h30. Pois é gente, muito triste mesmo que Deus conforte o coração de seus amigos, fãs e também familiares. E que Deus o tenha. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Até o próximo e até logo.